Olá, boa noite! A gente começa o nosso programa hoje com o pé direito, com o concurso da mais bela voz sertaneja. Nosso concurso, gente, está ali, ó, um pezinho na reta final e os nossos jurados ficam ansiosos, né? Eu não sei se eles estão mais ansiosos para descobrir quem vai ganhar ou para chegar perto do violão que o pessoal da Sonotec, o Norton, separou ali um Takamine especialíssimo. Então eu não sei, eu não entendi muito bem se eles querem conhecer o vencedor ou se eles querem pegar o violão e sair correndo daqui, viu? Norton, um beijo, obrigada pelo carinho e pela parceria. E os nossos jurados que estão aqui, Rafael Riguini, bem-vindo! Obrigado, Norton, um beijo! Fez até coraçãozinho, ó, vai, faz o coraçãozinho que foi só metade, pronto. Norton, um beijo, Norton, te amamos, I love you, we love you. Puxa, que prazer estar aqui, você é cada dia mais linda, né, Dani? Muito obrigada. Hoje eu vim de pink, né, porque vocês sempre falam, ah, você nunca vim de pink e pronto. De combinado com os cabelos loiros, tá linda, cada vez mais linda. Obrigada! Nil Bernardes! Boa noite, meu bem, boa noite, Norton. Olha aqui, tá faltando, tá faltando uma tatuagem, tem uma tatuagem aqui, tá faltando uma aqui, viu, Norton? Muito bom, mais uma vez, estar aqui com vocês. Ah, que delícia! Daniel, que lindo! Olha nós aqui de novo, Norton, te amamos, viu? Eu não aguento vocês. Eu saio daqui com dor no peixe. É, por aí. Prazerzão estar com você novamente, Dani. Que delícia! Olha só, eu como amo muito os meus jurados, tô deixando esse concurso cada vez mais difícil, gente. Tô brincando, eu não tô deixando nada, não. Quem tá dificultando são os candidatos mesmo, viu, é? Vocês estão preparados? Amo, tamo, né? Lógico, foi uma responsabilidade grande, né? Tô. Tô sempre, né? Ó, nível altíssimo, né? Muito bom. E então, vem aí cantando pra gente, amor, violeiro, a nossa linda Débora! Moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola, moça Eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É um braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Vai enxergar o fundo do meu coração E moça, eu já sei que o papo Agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar E se me achar careta Eu te peço perdão Mas eu quero é falar com seus pés Pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro É eu e uma viola E uma eterna canção E moça, eu não tenho pressa Pra te conquistar E o braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez Seu coração Que isso, gente Que linda Tudo bem, meu amor? Vocês vão ver que esse programa Tá eita atrás de eita hoje Daniel Quirino É isso aí Que linda, né? Parabéns, viu, Débora? Eu só acho que a música Podia ser um tomzinho Um pouquinho mais alto pra você Eu acho que o refrão Ia ficar legal também Mas parabéns, linda A voz, afinação perfeita E você tá aí Manda bala, viu? Neil Bernardes Olha, vou te contar Que vozeirão, hein? Concordo com o Daniel também Acho que o tom Se o tom fosse um pouquinho mais alto Porque teve frase Que como tava grave Aí não saiu, né? Mas olha Mas quando ela foi lá pra cima O negócio veio arrebentando Muito legal Uma performance muito boa Gostei mesmo, viu? Rafael Riguino E você tem cinco segundos já Ah, então eu prefiro falar do Norton Não, parabéns, Débora Voz linda Vozeirão, lindo mesmo As dicas que meus irmãos aqui já falaram São perfeitas Eu só acrescentaria Acho que duas coisas importantes Cuidado com a coisa da dicção Que às vezes a gente ouve Gente que vem Que acabou virando moda Mas que a gente tem que tomar cuidado Pra não pegar aquilo Tipo o R O coração Por exemplo, às vezes fica coraxão Às vezes você nem percebe, né? Então são detalhes importantes de dicção, tá? Então você tem muitas qualidades Não pega os defeitos dos outros, não O drive de voz é bacana Mas não colocar sempre E a distância do microfone Que às vezes muito pertinho Pra parte grave é perfeito Mas pro agudo às vezes dá uma estouradinha Já foram três coisas Eram só duas Eram duas É um, como é que eu falo o pessoal Um plus a mais Mas tirando essas coisinhas Que você tem que verificar O resto tem uma voz linda Sua presença é muito linda Muito legal Parabéns Muito bem Obrigada, Débora Até daqui a pouquinho, viu? Agora, preparem-se Porque vem aí a mulher mais camaleônica Desse concurso Gente, cada vez que eu encontro a Jennifer Ela tá de um jeito diferente Sempre linda Como é que faz? É São várias em uma E ela vai cantar hoje Quando o Mel é Bom Das nossas queridas Simone e Simária Canta pra gente, Jennifer Quando o Mel é Bom A amelha sempre volta Olha você me ligando Passando mensagens Se não ligasse eu iria ligar Mas esperei a sua reação A verdade é que a noite passada Ficou tatuada em meu coração Você fez de um jeito gostoso O teu cheiro ficou em meu corpo E minha boca O teu gosto O gosto do mel O cheiro da rosa Iai, ai, ai Oh, oh Tuas mãos tocando em meu corpo inteiro Os teus dedos adentrando meu cabelo Ai, 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 ai Pensei se eu fosse embora Eu não tive resposta Mas quando o Mel é Bom A abelha sempre volta Que que é isso, menino, você veio do céu E o nosso romance vai além de um quarto de motel Eu tava esperando um sinal Tava esperando um sinal Uma mensagem E uma resposta Mas quando o Mel é Bom Quando o Mel é Bom Quando o Mel é Bom A abelha sempre volta Vai É um bom Gente, deixa eu cantar o show inteiro aqui Que a gente deixa Dá um beijo Coisa linda A cara do Nil Também que foi só a metade que eu já tô O Nil tava com uma cara assim E agora? Pode falar, Nil Meu Deus do céu, hein? Olha, eu imaginei no palco agora Duas grandes cantoras Elis Regina e Elza Soares Meu Deus É Olha Muito legal Muito legal mesmo Olha Deixou o Nil sem palavras É Não, realmente Uma palavra pra descrever a apresentação dela Olha Muito legal Muito legal Daniel Quirino Elis Regina, Elza Soares Mas o rosto da lixa quis O vibrato Perfeito Maravilha Verdade, verdade Tava olhando ela ali Falei, nossa A cara da lixa quis também Maravilhosa, viu? Parabéns Voz divina Muito, muito legal Rafael Riguini Eu fiquei preocupado Que o Nil falou O Nil falou assim Uma cinco vezes Eu falei E o negócio tá sério Bom, o dia de feira Parabéns Sua voz linda Que bacana, né? Que na verdade São timbres Em termos de extensão São mais ou menos Não parecidos Cada um tem a sua característica Mas são mais ou menos Dá pra brigar Em condição de igualdade Isso é muito legal Pro concurso Bom, os parabéns A gente já deu Tudo de bom Eu só fico um pouco preocupado Eu tô pensando na sua carreira Não só hoje Mas daqui a 10, 15, 20, 30 anos A voz quando usa muito drive Cuidado com o fundo da garganta Isso daí Daqui a pouco Pode ser que você comece a perder Essas possibilidades Aqui, meu bem Ela tá postando todas as fichas Depende da música É, lógico Essa não tem como cantar Que nem gatinho É, não tem como Não tem como Mas tem várias formas De tecnicamente falando Pra gente tomar cuidado Pra você se preservar Essa dica que eu queria te dar Mas parabéns Acabou antes do tempo Gente, que bom Volta pra cá Débora, por favor Os meus jurados Podem confabular aí Conversar Duas apresentações Maravilhosas Maravilhosas Lascou agora Linda isso Vamos ver o que eles decidiram Eles estão tão nervosos ali Que eles estão parecendo As matracas agora Difícil Difícil, né É, porque a gente tá comentando Isso é o detalhe agora, né Isso é muito bacana O nível do concurso tá super alto E é o detalhezinho Que vai passar pra próxima fase Parabéns pras duas, né São excelentes Então me diga Não, porque realmente Olha, desde que eu participo Aqui desse júri São duas cantoras Que realmente Balançou a gente aqui Verdade Balançou mesmo Balançou mesmo Vocês tão me enrolando Vocês tem cinco segundos Pra me falar Quem continua Será que dá pra fazer Uma dupla das duas? Não Não pode Uma dupla de dois Ó, a produção já tá assim Cortando o pescoço de vocês Ó, ó E aí Vai, Dani Com quem que vocês ficam? Dani Dani, eu queria Nil, Nil, Nil Essa bucha é pra você A gente fez o seguinte O Riquini sempre fala Não quero o Riquini falar A gente fez uma conta A gente fez uma conta A gente falou assim, ó São três mulheres do palco Três rapazes do júri Tá Então vai Mil verdadeiras Conta pra gente Quem continua na competição Por questão de detalhes A gente vai ficar com a Jennifer Com a Jennifer? Isso Muito bem É, mas a Débora é linda Tem uma carreira gigante ainda pela frente Que tá convidadíssima A voltar aqui, viu? Ai, que lindas Ai, que lindas E o bom que elas são amigas Uma tá torcendo pela outra também Parabéns, viu? Jennifer Muito obrigada Aos meus queridos jurados Que hoje tiveram uma missão Quase impossível Que que é isso? O nosso mais show Até já Tchau 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 Tchau